Música A gente trouxe um torcida, um amendoim e sanduíche de requeijão e água Era pra ter trazido banana, mas eu esqueci Música Fala galera, hoje a gente está fazendo a trilha da Pedra Bonita Parceira da Cristina Rocha, mentira Piada horrível Ei merda hein Olá, eu sou a Bia E eu sou o Igor Em março de 2020, começamos a viajar com o dinheiro dos nossos estágios E hoje somos Nerds na Estrada Acompanhe nossas aventuras aqui no Youtube e também no Instagram Música E é isso aí pessoal, vamos começar a fazer a trilha Hoje a gente está aqui com a Gisele, a nossa amiga E é isso aí, vamos começar Música A gente está muito orientado cara, eu e a Bia Pelo menos eu acho Que pena Tem muito tempo que a gente não faz trilha mano A gente tem muito tempo que a gente não faz exercício Uns 150 mil brasileiros morrem todos os anos por doenças provocadas justamente pela falta de exercício Música Música Cara, uma coisa horrível daqui da Pedra Bonita que a gente está odiando É que aqui você tem que pegar a pista para a gente subir né, para fazer a trilha Porém toda hora passar carro Olha só, vai passar um carro agora E eles veem que esse negócio em cima parece que vai assassinar a gente ó Olha lá Outro carro Eu acho que deveria ter um acesso para carro E deveria pelo menos fazer uma calçada para o pedestre cara Para a gente não ser atropelado Não Imagina ser picado por uma cobra aqui Até chegar no hospital já morreu Gente, vocês sabiam Que todas as cobras resgatadas No Rio de Janeiro São soltas aqui na floresta da Tijuca Então se você vai fazer trilha Se prepara que você pode ver uma cobra Qual o carro? Carro passando Vai ser com certeza cobra na árvore Que vai cair Depois de subir essa rampa Incrível A gente finalmente chegou No início da trilha Então vamos lá Vamos beber uma água para poder começar Gisele, você sabia Que o alho Quando a cobra sente o cheiro de alho Ela foge Abre tua boca então Filha da puta É a passear A gente está passeando Com muita calma Você tem que se divertir O importante é o caminho Não chegar lá em cima Chegamos A pedra 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 Bonita Parceira da Cris Rocha A pedra A pedra A pedra A pedra Quando as estrelas brilham brilhantes, o som é solto E a mista brilha brilhante, a luz brilhante, a luz brilhante Bom então pessoal, estamos aqui na Pedra Bonita e a gente conheceu um pessoal Uma Alemanha e um brasileiro que estão aqui juntos fazendo a trilha E a Gisele que fala inglês vai conversar um pouquinho com eles Ok, agora vamos começar Então eu gostaria de você dizer o seu feedback sobre o que você viu no Brasil Qual é a sua opinião sobre isso, sobre as circunstâncias, pessoas, cultura, comida Qualquer coisa que você lembra do Brasil Ok, então eu vim aqui duas semanas atrás para visitá-lo em Rio de Janeiro E até agora nós estivemos aqui, mas acho que há tantas coisas para fazer e para ver Então acho que até meio de um ano em Rio não seria suficiente Você viveria aqui? Eu acho que eu viveria aqui, mas ainda é muito tarde para dizer Sim, é muito tarde para dizer E você passou no ano em Rio de Janeiro? Não Você vim depois? Nós vim depois no ano em Rio de Janeiro 2 dias depois Ah, certo Então o que você está fazendo até agora? Sim Nós fomos para... Muitos hikes Muitos hikes Muitos hikes A Cristo Redentor Hike A Morro da Urca Hike Awesome Pedra da Gábia Ainda vai Ainda vai Criando coragem Isso é um lugar que você está fazendo Sim, você está certo Então eu acho que é isso Obrigado para vocês, galera Obrigado Obrigado Guys Peguei o cajado Eu não preciso mais do meu chácara Ah, filho Mas ainda está com deprino Mas aí já não é problema, meu É da mãe natureza Tem gente A mulher tem que resolver tudo, né? Música Para descer Não dá triste Todos os campos juntos Música 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 Te a gente eu cheiro Cheira cê também Tchau, tchau. Agora estamos pegando o metrô, pessoal, para ir para casa. Estou extremamente cansado e vou encerrar o vídeo aqui. É isso aí, valeu!